Quando você está na presença de Deus, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Você vai começar a ver as visões de Deus. Deus vai te dar instrução. Se você não ouve a voz de Deus, você precisa da presença de Deus intensa na tua vida. Quando você fizer isso, meu irmão, a tua vida vai mudar. O que eu quero dizer para você é que não importa a sua idade, não importa o seu grau de estudo, se você tiver a presença de Deus, você vai crescer em sabedoria e estatura. Vou te contar um segredo muito maravilhoso. Isaías capítulo 40, versículo 27 em diante. A Bíblia diz assim, não viste, não sabes que o eterno Criador dos confins e da terra não se cansa nem se fatiga, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os mancebos se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, sobem com asas como águias. Para te dizer que a presença de Deus também funciona no teu corpo. Vou te contar, se você está bem cansado fisicamente, fica só uma hora assim na adoração, orando, buscando. Quando você der conta, cheio, o cansaço foi embora, está onde? Já aconteceu contigo? Quer força? Vai na presença de Deus. Não tem pessoa que fica na presença de Deus que vive cansado. Cansado, cansado, cansado. Diga ao seu irmão, está cansado? Espera um pouquinho mais na presença de Deus. Vai ficar fortalecido. Então a presença de Deus traz renovação de forças. Que maravilha, não é? Renova a tua força física, a tua força emocional, porque você está triste, está amargurado, está desesperado, está desanimado. O Espírito Santo também vem e renova a tua força emocional. Você está espiritualmente contaminado, espiritualmente com a atmosfera das trevas. Você vai, fica cansado, parece que tem um peso, uma tonelada em cima de você. Você está andando, meu Deus, você só tem 18 anos, mas parece que tem 89 anos. Quando você chegar na presença de Deus e permanecer, vai ficar renovado. Diga glória a Jesus. O que o Espírito Santo faz mais na tua presença? O Espírito Santo, pela sua presença, ele também corrige as tuas inclinações. Diga glória a Jesus. Mais uma vez, glória a Jesus. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso aqui não significa que Deus vai te dar tudo o que você quer. Significa que Deus vai te dar tudo o que você adquiriu no deleite em Deus. Deleitar-se em Deus significa permanecer na presença de Deus até que você absorva o desejo de Deus e você passa a desejar o que Deus deseja. Alguns não entenderam. Eu vou explicar melhor. Quer dizer, você, dentro da presença de Deus, vai adquirir desejos que não são teus. Jeremias 29, 11, diz assim, Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O que significa? Entregar todo o teu coração a Deus é entregar todo o teu desejo. E você vai absorver os pensamentos mais altos que os seus, mais altos que a terra. Os pensamentos divinos de Deus. E você, quando você começa a desejar as coisas de Deus, você está a mudar de inclinação. Amém? Por exemplo, você tem um desejo incontrolável de mentir. Tem pessoas assim que tem um desejo de mentir. Incontrolável. Eu não consigo me controlar. Desejo incontrolável de comer. Alô? A boca tem que ter sempre alguma coisa. Desejo incontrolável de quê? Pode falar? Fofocar? Meu Deus, eu espero que essa irmã não seja fofoqueira. Desejo incontrolável de pecar. Essas inclinações mentira, roubo, fornicação, cobiça, ter aquilo que não te pertence, querer aquilo que não é teu, querer derrubar os outros, são inclinações más. Essas inclinações más, elas vão mudar também junto com a presença de Deus. Quando você mergulhar e manter a presença de Deus na tua vida, você vai começar a perceber que aquela maldade que estava no teu coração está sumindo. Você tem aquela maldade de querer destruir o outro, de querer fazer mal no outro, tropeçar o outro, puxar o tapete de Deus. Quem ela pensa que é, ela também vai ver. Mas você vai começar a perceber que você vai ser mais compassivo com as pessoas. Vai ter mais compaixão. Vai ter mais... Vai acreditar na mudança das pessoas. Não vai ser tão julgador, tão condenador. Você vai começar a perceber, Deus me perdoou, então eu também vou perdoar. Deus teve paciência comigo, então eu também vou ter paciência. Isso é mudança de inclinação. Isso é muito importante, meus irmãos. Amém? Então, crente que não tem comunhão com o Espírito Santo, que não tem presença de Deus na vida dele, sinceramente, não consegue ser filho genuíno de Deus. Porque ninguém consegue fazer a vontade de Deus, ninguém consegue fazer a vontade de Deus pela força humana, pela determinação humana, pela simplesmente decisão. Você não vai conseguir. Você só vai conseguir se o Espírito de Deus te ajudar. E para o Espírito de Deus te ajudar, aí tem a tua responsabilidade, não em tentar na tua força, mas a tua responsabilidade de buscar a força do Senhor. A tua responsabilidade está conectada com a presença de Deus. Essa é a tua responsabilidade. O resto de Deus vai tomar conta. Diga glória a Jesus. Então, Deus, através da sua presença, Ele te dá alegria, te dá paz, Ele te dá libertação, Ele renova a tua força, Ele corrige a tua inclinação. E outra coisa também que acontece, Ele te dá revelação. Quando você está na presença de Deus, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Você vai começar a ver as visões de Deus. Deus vai te dar instrução. Se você não ouve a voz de Deus, você precisa da presença de Deus intensa na tua vida. Quando você fizer isso, meu irmão, a tua vida vai mudar. Você não vai, tipo, as coisas não vão chegar de surpresa sempre na tua vida. Deus vai te mostrar antes. Deus vai te mostrar que tem dois colegas no teu trabalho. Antes de acontecer, tem dois colegas no teu trabalho que estão a roubar dentro da empresa. Mas que colocaram o teu nome lá para você ser o bode expiatório. Mas antes de acontecer, você sonha com duas cobras dentro do trabalho. Meu Deus, duas cobras, uma me picou na perna, outra me picou no braço. No trabalho, cobra. Afinal, essas duas cobras que você sonhou, são os dois colegas. Está vendo? Deus está a te revelar, são dois colegas que estão a te trair dentro do trabalho. E isso porque você está na presença de Deus. Você vai receber a revelação e vai receber o discernimento da revelação. E quando eles tentarem, quando eles estão a tentar, vai dar errado, vão lhes apanhar. Mas por que vão lhes apanhar? Não é só por sorte, é por causa da presença de Deus que você retém na tua vida. Diga a glória a Deus. Maravilhoso ter a revelação da parte de Deus. Grava aí Abacuque, capítulo 2, verso 1, até o versículo 12. Muito bom. E por último, o que eu quero falar aqui, já terminando essa mensagem, é que a presença de Deus vai aumentar o teu QI. Quem sabe o que é QI? Como é que é? Vai aumentar a tua sabedoria. A presença de Deus vai aumentar a tua sabedoria. Vai aumentar a tua inteligência. Vai aumentar a tua sabedoria. Vai ativar a tua memória. Presta atenção no que eu estou a falar. A presença de Deus vai melhorar a tua memória. Vai melhorar a tua inteligência. Vai melhorar a tua sabedoria para lidar com as coisas e com as pessoas. A presença de Deus vai fazer você melhor que os sábios. Mais inteligente que os sábios. A presença de Deus vai fazer você inteligente no meio da classe. Vai surpreender os professores. Os irmãos estão a entender? Tem muita gente que diz assim. Eu sou burro, sou burra. Eu nasci numa família de burros. Então eu sou uma jumentinha. Sou um burrinho, uma burrinha. Não, meu filho. Não importa se na tua família... Todos fazem. Como é o som do burro? Como é que é? Todo mundo está abaixo do nível. Você vai começar a se considerar também conforme a sua família? Não. Você tem que se considerar como a família de Deus. Você nasceu em Cristo. Você está cheio do Espírito. Então você tem a natureza de Deus. Você é filho de Deus. Você tem a sabedoria de Deus. Você tem a inteligência de Deus. Tem a memória de Cristo. Eu fico admirado comigo mesmo. Sempre que o Espírito Santo fala através de mim. E aquilo que Ele coloca na minha boca. Sempre que eu vou falar. Eu posso não saber o que eu vou falar. Aqui, por exemplo. Posso saber o que eu não vou pregar. Mas vou falar e Deus vai falar. Uma coisa eu sei. Deus vai falar. E eu fico admirado com aquilo que Deus faz. Por quê? É a sabedoria divina. Não vem de nós. Vem do Espírito. Se você quer também. Fica com Ele. Fica com o Espírito. Amém. Primeiros Coríntios capítulo 2. Verso 16. Diz assim. Quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Você vai começar a memorizar as coisas de uma forma extraordinária. Por causa da presença de Deus. Quanto mais você comunga com a presença de Deus. O que vai acontecer contigo? Até mesmo o teu cérebro físico. Preste atenção. O teu cérebro físico. A parte da inteligência. Da memória. Ela vai crescer. Vai melhorar. E vai haver algumas transformações. Eles fizeram alguns testes científicos. E começaram a testar atividade cerebral. Quando alguém está orando em línguas. Eles colocaram alguém. Máquinas. Colocaram no cérebro. Pusaram tudo. Colocaram a pessoa lá. Deitada. E a pessoa começou a orar em línguas. A orar em línguas. A orar em línguas. E eles viram a atividade cerebral. Começaram a analisar a atividade cerebral. E começam a ativar partes no cérebro. Que nunca são ativadas. Eles estudaram isso. E eles observam que até existe um aumento. Dessa parte da inteligência. Da intuição. A parte da intuição aumenta. Porque o teu cérebro tem uma parte lógica. E tem uma parte intuitiva. Estou a falar coisas. Mas você está a me olhar assim. Para você estar a falar o quê? Não vou parar. Vou te falar. Mas você pode ser. Podem te chamar de burro. Analfabeto. À esquerda. Mas você se conectar com a presença de Deus. Meu filho. Não precisa ter classes e classes e classes. Você pode não terminar os estudos. Mas você vai dar desazero naqueles que têm doutoramento. Estão a te falar. Você vai ficar inteligente. Foi isso que falaram de Pedro. Mas isso aqui não estudou. Como é que ele está a falar essas palavras de sabedoria? Pedro, o apóstolo. Depois eles olharam para ele e reconheceram que ele tinha estado com Jesus. Por outras palavras, reconheceram a presença de Deus nele. Mudou Pedro. Pedro, analfabeto. Agora está a escrever epístolas de sabedoria. Quer dizer para você, não importa a sua idade, não importa o seu grau de estudo. Se você tiver a presença de Deus, você vai crescer em sabedoria e estatura. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Palmas para a gente.